O carro paguei o sangue guerreiro Samurai da pele preta, um valente justiceiro Somou cidade, piso forte nesse chão Peço que é, pôs até superação O carro paguei o sangue guerreiro Samurai da pele preta, um valente justiceiro Somou cidade, piso forte nesse chão Peço que é, pôs até superação Cruzam-se as correntes Repostamos pelo mar De Moçambique, as terras do som nascentes Quem sabedoria me lembra Nas herenciais, forças de pontes agradas África, Japão de mãos dadas O Daimino entregue a espada justiceira Foram traídos de forma de rasteira Quantos insultos, ações, calei no peito A comunidade do sangue exige respeito Vestido com as armas, seu eterno polião Eu digo para a discriminação Quantos insultos, ações, calei no peito A comunidade do sangue exige respeito Vestido com as armas, seu eterno polião Eu digo para a discriminação Morada, me banhei em águas cristalinas Reluzio minha cor, minha sina Tô cansado de tanto sofrer Eu também sou, mas com samurai na quebrada Lutando por tudo ou por nada E jamais irei desistir Deixo aqui, a minha mensagem singela Peridas expostas, mazelas Com a tela de sobreviver Se o bem comprasse o coração Venha comigo combater a opressão O barro, o barro, o sangue guerreiro A mulher da pele inteira Calvamente o justiceiro Vamos lá, piso forte nesse chão Mas por que era rosa, a pesqueteira Sobre o barro, o barro, o sangue guerreiro A mulher da pele inteira Calvamente o justiceiro Somos, cair de piso forte nesse chão Mas por que era rosa, a pesqueteira Cruzam-se as correntes Repostam hoje pelo mar Que Moçambique, as terras do som nascente Quem sabedoria me lembra Nós vencem as forças de fontes sagradas A África já põe de mãos nadas Se o pai me lua e pega a espada Justiceira Foram caídos de forma de rasteira Corpos e estudos, ações de cabelo A comunidade do samba exige respeito Vestido com as almas Se o eterno foria Eu digo para a discriminação Quantos insusações escalei no peito A comunidade do samba exige respeito Vestido com as almas Se o eterno foria Eu digo para a discriminação Morada, me banhei Morada, me abaste salina Eu não sei o que a cor me assina Tô cansado de tanto sofrer Eu também sou Mas com um samurai na quebrada Lutando por tudo ou por nada E jamais irei desistir Deixo aqui a minha mensagem singela Querida, se esposa, as mazelas Batela de sobreviver Se o bem comprar seu coração Venha comigo combater a roupa e santa A roupa e aqueira, o sangue guerreiro A mulher da pele inteira Calma, a gente justiceiro Não vou se dar um piso forte nesse chão E a subida é moça, peço pera O mal a paz A mulher da pele inteira Calma, a gente justiceiro Não vou se dar um piso forte nesse chão Mas o que ele tem o piso forte no meu não A mulher da pele inteira Dizem o piso forte no meu não Obrigado.